Aí pessoal, hoje nesse vídeo eu quero falar pra vocês sobre uma planta medicinal que também é muito conhecida nossa e é usado, a fruta dessa planta é usada pra fazer suco. Inclusive você encontra suco dessa fruta aí por todos os mercados que você vai. Eu vou falar sobre o maracujá. O maracujá, além de ter esse fruto muito gostoso, saboroso, tem muita gente que gosta, ela é uma planta medicinal, uma planta medicinal e um dos usos terapêuticos mais comuns do maracujá é como ansiolítico, tá? Ele ajuda você a acalmar. Mas existe uma outra substância no maracujá que é muito interessante, tanto pra você homem, quanto pra você mulher. É uma substância, um composto chamado crisina. A crisina, ela ajuda tanto o homem quanto mulheres com a testosterona. É, pra você homem, testosterona, pra você mulher também. A diferença entre o homem e a mulher com a testosterona é só a quantidade de testosterona que cada um, homem ou mulher, tem no seu corpo. A crisina, ela trabalha no sentido de proteger o seu corpo contra o excesso de transformação de testosterona em DHT, que é o deidroxitestosterona. O DHT, ele não é interessante pra o nosso corpo em quantidades elevadas. E quando esse sistema tá desregulado por causa de uma enzima chamada aromatase, o seu corpo vai transformar a testosterona em DHT. E isso é muito ruim, tanto pra mulheres quanto para homens. Está ligado até mesmo a alguns tipos de câncer, como por exemplo, o câncer de próstata e o câncer de mama. Justamente, o 5, na verdade o DHT, ele é também culpado pelo aqueles pelos indesejados das mulheres. Onde as mulheres não gostam de ter pelos e começa, de repente, a nascer pelos. É responsável também pelo surgimento de muitas espinhas, acnes, tá? Então, quando a mulher, principalmente, tá transformando testosterona em DHT, é muito ruim. E o homem também, porque você perde aquele poder da testosterona que você tanto quer. Principalmente, pro pessoal aí que quer ganhar massa muscular, né? E a gente sabe que esse hormônio é muito importante para os homens. Então, o maracujá, ele tem essa substância muito legal, que é a crisina. E ela vai controlar, ela vai ajudar no controle da aromatase, do excesso de trabalho da aromatase. Você encontra isso pra você suplementar. Você pode mandar manipular a crisina lá na loja de manipulação. Ou você pode usar a própria planta, o maracujá mesmo. Farinha de maracujá, o maracujá todo desidratado em farinha. É muito interessante pra você ajudar o seu corpo a manter sua testosterona no lugar certo, tá? Tudo isso você pode aprender fazendo um curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Esse curso tem uma duração de dois anos. Você vai aprender mais de 20 disciplinas relacionadas às terapias complementares alternativas. E quem vai falar mais com você sobre a Faculdade Indústria da Saúde Brasil é o meu amigo Fernando Betete. Não saia daí, fique ligado, faça o seu curso de naturopatia. Eu quero dar um recado pra você, profissional da área da saúde. Você que é profissional da área da saúde, ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância, por computador, em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. Extensão universitária em orto-molecular mais talassoterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site indústria-da-saúde-brasil, brasil.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da Saúde Brasil, brasil.com.br.